e salve rapaziada seja bem-vindos a mais um vídeo de atualização de loja rapaziada faltando muito pouco para a loja atualizar já vai deixando seu like aí que me ajuda muito se for novo no canal inscreva e ativa o sininho rapaziada vamos dar uma despedida aqui será que a zade vai de base junta aí casa skin sombria e dos dinossauros pé na tábua celeste cremosinho na loja diária patrulha espinhosa jogada junta aí com a pose dela e essa todos esses gestos vai de base gente só lembrando se for comprar alguma coisa na loja considera usar minha tag de apoiador só colocar faz que ele be tudo junto beleza loja atualizada com sucesso vindo aqui no topo nice já voltou aí o pacotão é da lá dourada skin feminina do midas de ouro né a verão lá aquela versão dele cara muito top ela aqui é mochila mochila dela é tipo um sol nice e vai a picareta dela aí como vocês podem estar vendo de uma só mão e o envelopamento que tem um efeito deixa eu ver se ele tem um efeito tem sim um efeito e como vocês podem estar vendo e vem tela de carregamento também dois e duzentos o pacotão dela ela 1500 separada a picareta 1200 o envelopamento 500 e veio ouro também que a skin aí do midas na versão caveira caveirão de ouro e aí muito top ele tem três versão e é uma skin lendária skin de dois mil bebês temos o esqueleto dourado asa delta dele por 1500 e tá aí a aba em destaque segunda aba em destaque nós temos o slide muito top esse gesto temos aqui comandante escarlate 800 e bucks skin skin baratinha para vocês temos o elite carmesim que a versão masculina também por 800 olha o jones e bovino voltando para loja skin de 1200 aí com a caixa de leite nas costas picareta dele aí vaca marrenta batida 500 e bugs e é isso aí rapaziada já na loja na loja diária nós temos aqui ovnis e alienígena som aí música por 200 bucks aí na loja temos aqui assassina atlética skin extremamente tryhard e ou de ela que é da temporada 1 1200 bucks a comando também a outra skin extremamente tryhard e também é ou de por ser da temporada 1 tá aí muito top temos aqui espinho picareta e dois estilos a picareta aqui espinho 500 bucks dança do bangra voltando uma travada muita gente gosta dessa dança 500 books temos pop 200 books e é isso aí rapaziada pacotão do batman e olha o que que veio para para lojas skin default pacotão aí tanto como a feminina os pacotões de todas as skins feminina e masculina cada um aí saindo por 2.000 V-Bucks as skins separadas saindo por 800 tem todas aí ó default da primeira temporada cara muito top e os pacotão aí mestre do Magma e a última risada continua na loja e nós temos em destaque com certeza skin da lá adorada junto com ouro aqui top os slide e a comanda que um skin clean baratinho compensa muito junto com as skins default que também é baratinha gente qual é a nota de vocês para essa loja de hoje eu quero saber muito comenta aí embaixo se curtiu o vídeo deixa o like vai me ajudar muito se for comprar alguma coisa da loja considera usar minha tag faz que ele vê tudo junto beleza gente muito obrigado a presente cada um de um vídeo de vocês falou valeu e fui